O sol se levanta pra luz, luz e vento Num quarto de curvas, de luz e de nós Mastigo sua língua num gesto tão velho Uma pele me queima por entre os meus sóis Teu corpo sem roupa me faz um menino Me rouvo calado, me deixo brigar Teu bola me cabe como um destino Me escondo em teus braços e quero chorar Tenho fome de vitória e vem você comigo Tenho medo de morrer sem ter você aqui Tenho cheio de papel, você é tal pra parar Não importa meu castigo Quero ser o teu brinquedo Te desacabar o tempo de fazer feliz Tchau! 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 Tchau!